Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, estamos exatamente aqui na linha férrea, onde aconteceu a tentativa de suicídio. A senhora se jogou aqui na frente do trem. Eu estou aqui com dois agentes de saúde, conheço aqui com o Hilton. Hilton, essa movimentação, esse acontecimento terrível, foi mais ou menos que hora, meu irmão? Rapaz, foi por volta aí de umas nove e meia, pela aí, né? Umas nove horas, nove e meia. Foi o que você viu, meu irmão? Foi, o que a gente viu aqui, estava no posto de saúde aqui, como a gente trabalha aqui, né? Sempre via ela andando aqui na linha férrea, passando pela aqui. Aí hoje, quando ela vinha, o trem vinha e, infelizmente, ela... Quando o trem vinha, ela já estava na linha? Não, ela vinha de casa. E se jogou na frente? É, ela pegou o trem andando, pegou o trem andando, aí se jogou contra o trem. Infelizmente, aconteceu esse fato com ela e saiu daqui gravemente ferida. Você viu toda essa movimentação, meu irmão? Viu, porque eu estava aqui na calçada do posto de saúde, né? Aí, quando ela levei, o trem acabou colhendo ela, né? Colhendo ela e decepou o braço dela. O pacado tirou ela da linha do trem, o corpo dela da linha do trem, e ficou o braço e o braço foi decepado. Justamente, justamente. Isso mesmo que aconteceu com ela. Muito grave. E o trem chegou a parar depois? Não, ele não chegou, não. Não deu pra parar, sabe? Eu acho que eles nem viram, porque já foi no meio dele. Ah, foi no meio, não foi na frente? Não, não foi na frente, não. Então, ela se jogou embaixo? Foi, justamente. Pegou ele, já vinha, né? Quando ele tinha ultrapassado aqui essa passagem aqui, essa passagem aqui, foi quando ela se jogou contra ele. Aí, vocês estavam ali no posto de saúde e viram essa imagem? É, rapidamente a gente ligou pra ambulância, né? Pra prestar o socorro a mesmo. Aí, eles vieram logo, a ambulância, e a gente até ajudei a levar ela até a unidade hospitalar, mais próximo aqui, né? E o braço desse separado? Isso, mesma coisa. Foi pegado o braço dela, juntamente com o motor junto a ela e levado até lá, pra eles tomarem os procedimentos cabíveis. Tudo isso você viu aqui? Vi, justamente. É um negócio forte, né? Provavelmente, muito forte. Muito forte. Uma imagem muito triste da mesma pessoa. Ela só daqui consciente ainda? Não, ela não falava, mas ela tava... a gente falava com ela, ela só batia pestanha, né? Mas, quando chegou lá, o médico falando lá pra transferir ela até a unidade sobral, né? Foi qual o braço? Braço esquerdo, braço direito? Rapaz, não deu pra perceber bem devido da rapidez aqui, mas se eu não me engano, eu não acho que foi o esquerdo. E foi mais ou menos em que altura? Acima do cotovelo, abaixo do cotovelo? Acima, acima do cotovelo. Quase na altura do ombro, né? Quase na altura do ombro. Primeiro, um abraço aí pelo depoimento, viu, cara? Só pra gente saber da ocorrência, né? Pra gente ter uma informação exata do que aconteceu, porque realmente é uma imagem muito forte. Que o sangue, ainda ficou aqui a marca do sangue, onde ela exatamente se jogou debaixo do trem. Ela não foi, ela não se jogou na frente, ela se jogou debaixo e o trem acabou decepando, as rodas do trem, acabaram decepando um dos braços dessa senhora, meus amigos, que tá passando aí por um problema difícil psicológico, que hoje é muito comum. É um caso sério, é uma doença, inclusive tem uma série especial no Fantástico sobre isso, né? E há artistas que passam, que têm tudo e sem explicação, de repente, passam por uma angústia, por uma tristeza que ninguém consegue entender. Meus amigos, mais uma testemunha aqui, que mora bem de frente aqui da linha da ocorrência. O meu é o seu nome, meu amigo, pai de família? Rafael. Rafael, você ouviu a agitação, o barulho, o grito, como é que foi? Eu ouvi, eu ouvi um grito, cara. Ouvi um grito. Aí quando eu olhei pra ali, a mulher tava de costa pra cá, aí eu fui lá olhar, era a mulherzinha dali do Ivan. O trem já tinha passado, né? Já tinha passado, então eu tinha passado. Aí quando você chegou lá, como é que tá a situação dela? Ela tava lá sentada, sem o braço, né? Você viu? Viu. Meu Deus do céu. Sem o braço e sem os outros dedos da outra mão. Além de ter se decepado um braço, ainda perdeu os dedos da outra mão. Com os três dedos. Foi. Meu Deus do céu. E o braço, ele ficou perto? Ficou perto. Ficou perto, né? Ficou perto. E ela tava ainda consciente? Ela tava ainda... Ela tava sentada. Aí demorou assim uns cinco minutos, ela virou pra trás. Virou pra trás. Foi. Desmaiou de dor. Não, ela não desmaiou. Ela não desmaiou, né? Não. Ela só fez virar pra trás, aí... Saiu muito sangue, né? Saiu. No braço, hein? Saiu muito sangue. Rapidamente acionaram aqui a ambulância, o socorro. Foi. Aí vieram aqui fazer a promoção dela e levaram pro hospital. Foi. Aí enterraram o braço também, né? Aí foi levado pro braço também. Foi levado tudo. O braço, os dedos dela também, da outra mão. Foi levado tudo. Meu amigo, é uma senhora aqui da vizinhança, que mora pertinho aqui de vocês. E já tem problemas, né? Psicológicos. Infelizmente é um mal que tá atacando muita gente, né, cara? É, realmente, cara. Que Deus nos livre, livre nossos familiares, né? É. E quem sabe, ela vê se consegue se curar de sair, né? É. Ela chegou ao ponto, a um ato extremo de querer tirar a própria vida, porque não aguenta mais. É. Já outras vezes, mas eu já peguei ela lá no coxa, ela querendo se matar também. Eu trouxe ela de moto e deixei na casa dela aí. Ela já tinha tentado outras vezes, né? Entendeu? Pois é. E qual foi a sua reação ao ver uma... Acho que você nunca se deparou com uma cena dessa, no seu aviso. Nunca, nunca me deparei com uma cena. Você tem quantos anos, Rafael? Tenho 30. 30 anos? Nunca se deparou com uma cena dessa forte? Nunca. Eu fiquei assim, tão assim, pô... Aperreado, cara, que eu chamei foi pro pessoal dali. Teve coragem nem de tocar nela, nem de tocar em nada. Não, não toquei em nada dela. Aí saiu gritando pelas pessoas. Foi. Começou a juntar muita gente. Foi, juntou muita gente. Aí o rapaz ali do posto chegou aí, aí assinou a ambulância, aí levaram ela. Levaram ela. Foi. E esperar que ela consiga se recuperar, né, meu irmão? Sequelas irreversíveis irão ficar, né? É, irão ficar. Porque perdeu um braço, teve um braço decepado, um braço tirado do corpo e dedos de outra mão, né? E a família aqui, tá? A família estava por aqui, as mulheres, vocês? Mas não tiveram coragem de lado. Não, quando ele me chamou, a minha... A senhora é esposa do Rafael. Não é o nome da senhora? Antônia, Antônia. Antônia. Aí quando ele falou, Antônia, tem uma mulher ali, o trem pegou uma mulher, a mulher está sentada sangrando. Eu já corri gritando pelo rapaz do posto. Ah, e ele falou, é a Antônia. E quando ele falou que era a Antônia, comecei logo a chorar. Não sei nem como é que eu tive coragem de chegar lá. Aí pedi pra ele ligar e ele já veio ligando e já ficou aí. As meninas daqui do portinho já vieram, já... O Porto Saúde é bem perfeito. É, já ficaram pedindo pras pessoas afastar. Aí graças a Deus que deu certo, né? Deus ajude que deu certo dela, vim com a vida dela. A senhora não teve coragem de ir até lá? Eu fui. Você foi? Depois eu fui. Foi, viu lá. Ela convivia muito assim com a gente. Cheguei lá e ela ainda olhou assim pra mim, mas eu não tive força de falar com ela. Só olhei assim. Porque se você vê um desconhecido numa situação dessa, já é um impacto grande. Imagina a pessoa da convivência aqui de vocês, né? Da vizinhança. Que a gente já sabe, assim, da história. O histórico dela, né? É, isso. Do problema da depressão, né? As pessoas sempre falam que a doença da alma realmente... É, sem dúvida. Realmente é mesmo. A doença da alma é a doença do século, viu? É. E Deus nos livre desse... Deve ser da alma mesmo, porque ela era uma pessoa tão educada, assim, conversava com a gente e tudo. Mas ultimamente ela queria conversar com ninguém. Tá com vários anos já, né? A última vez que eu fui lá visitar ela, eu acho que ela só não me botou pra correr, porque... É, a pessoa tem umas reações... Não se sente bem, não. É, tem umas reações diferentes. Parece que não se sente bem a gente ir lá. Não, parece que não reconhece mais as pessoas. Tem raiva das pessoas. É, como se tivesse raiva. E tem mais raiva ainda de quem é mais próximo dela. Você sabe que a pessoa passa por um problema de depressão. É, com certeza. Obrigado pra senhora, viu? A senhora tem o mesmo nome dela, né? É, o mesmo nome. A sua xará que passou por isso aí. Ela tem cerca de mais ou menos quantos anos? Já tem 51. 51. Tá na casa dos 50 anos, digamos assim. Pois é, obrigado aqui pra vocês, viu? Ela era tão bonita. Só andava arrumada, muito bonita, depois que a doença tomou conta. Ela era muito bonita. Era muito bonita. Muito mesmo. Mas aí, depois que a doença... Me disseram que 13 anos que ela veio enfrentando isso aí. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É, por aí mesmo. E não se sabe de o que é que desencadeou isso aí, né? É, não. Não se sabe. Só ela mesmo sabia, né? É. Ou não sabia, porque ninguém... Tem gente que tem tudo e de repente... É, do nada, né? Do nada acontece. Pode dormir bem e já acordar... Diferente? É. Então, Antônio e Rafael, obrigado. Viu, meus queridos? Vocês moram bem aqui mesmo, de frente. De frente aqui, com certeza, essa imagem vai ficar por muito tempo na cabeça de vocês, viu? Um abraço. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tudo de bom. Repórter 1520, Francisco José.